Bom pessoal, eu perguntei aí na aba comunidade, né, qual outro livro as pessoas gostariam que eu analisasse Um dos livros sugeridos foi o livro de Samuel E eu já tinha aqui um esbocinho de Samuel, né, que eu tinha analisado os profetas para os membros do canal Algumas pessoas que deram algumas sugestões aí, pessoal, eu já tenho aqui em playlists, ó Esse aqui é o meu canal, é só você teclar no nomezinho analisando a escritura Vocês teclam aqui na opção playlist, ó, playlist E aqui tem algumas playlists, né, a pessoa falou aí do apocalipse Uma pessoa falou de atos também, ó Eu já tenho uma playlist aqui com quatro vídeos sobre atos, tá, dos apóstolos Ao apocalipse aqui eu já tenho uma playlist com 36, 33 vídeos do apocalipse Analisando livro por livro De Daniel eu tenho uma com 20 vídeos de Daniel, tá bom? Então eu já tenho algumas playlists aí que foram sugeridas, tá bom? Ó, tem Mateus, Lucas, Hebreus, João, Marcos Tem várias playlists aqui no canal, tá bom? Então quem quiser, tecla aí na aba comunidade Que vocês vão ter acesso a todas essas playlists Aqui antes de começar a analisar ponto a ponto o livro de Samuel Eu vou ler só um trechinho aqui do esboço que eu já tinha feito para membros Para a gente ter uma introdução sobre do que se trata E o conteúdo, né, como que é o contexto do livro de Samuel Tá bom, pessoal? Bom, Samuel foi um dos maiores líderes do povo de Israel Ele foi o último e o mais importante dos juízes Como também o primeiro da escola profética O profeta Samuel, certamente uma das figuras mais notáveis da Bíblia A história de Samuel revela que ele era considerado a pessoa mais proeminente Desde Moisés nos tempos do Antigo Testamento Conforme você vê aqui em Jeremias 15, 1 Que diz assim Então você vê que aqui o profeta, ele coloca na mesma categoria Moisés e Samuel Dando a entender que Samuel era muito considerado Olha aqui, nós temos até uma foto em HD do profeta Samuel Respondam essa, ateus Respondam aí O significado exato do nome Samuel é incerto Mas várias alternativas têm sido sugeridas pelos intérpretes As principais são Ouvido por Deus Aquele que provém de Deus Nome de Deus Porque o nome em hebraico é Shem E o nome dele em hebraico é Shimuel E prometido ou dado por Deus A vocalização do nome Samuel em hebraico Sugere o significado de ouvido por Deus Mas isso é inconclusivo Basicamente é em nome de El Samuel era filho de El Cana e Ana Da região de Efraim Quando eu for pegar o livro ponta a ponta A gente vai ver algumas coisinhas interessantes Do nascimento do profeta Samuel, tá bom? Último, perdão que eu tirei aqui sem crer Último Juízes em Israel E o primeiro dos profetas após Moisés Para a história de Israel Samuel foi quem inaugurou a monarquia Quando ungiu Saul E Davi, reis de Israel Sua história é contada no livro de 1 Samuel 1 A 1 Samuel 4, 1 Os livros de Samuel constituíam um livro só Juntamente com os dois livros de reis Então era tudo um livro só Eram chamados de os quatro livros dos reis de Israel Essa divisão só surge com a versão grega E o nome do livro é dado Pois acredita-se que este Tenha sido o autor Pelo menos do primeiro livro Que no segundo ele já estaria morto, né? O livro de Samuel é considerado O mais mal conservado da Bíblia hebraica É curioso isso daqui Ele tem muitas passagens repetidas Duplicatas, etc E apresenta uma série de duplicatas Que remontam às duas tradições diferentes Teólogos definem o livro Como uma composição de duas partes Uma parte monárquica E uma parte antimonárquica Então o que acontece aqui? Deixa eu explicar para vocês Israel começa a surgir na época de Samuel O período monárquico, né? Os reis de Israel E tinha gente que era contra os reis de Israel Que queria ser comandado apenas pelos juízes Como era antigamente Então aqui nós temos uma fase de transição No livro de Samuel De juízes para reis E no livro de Samuel Nós vemos os dois aspectos dessas tradições Nós temos uma tradição monárquica E uma tradição antimonárquica Por exemplo aqui monárquico Eu não vou ler tudo que o texto é grande aqui Senão vai ficar cansativo para vocês Eu vou ler só até onde dá para demonstrar o exemplo E pontuar Então tomou Samuel um vaso de azeite E lhe o derramou sobre a cabeça E beijou e disse Porventura não te ungiu o senhor capitão Sobre a sua herança? Apartando-te hoje de mim Achará dois homens junto ao sepulcro de Raquel No termo de Benjamim Em Zelza Os quais te dirão Acharam-se as jumentas que foste buscar É o rei Saul E eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas E anda aflito por causa de vós Dizendo o que farei eu para o meu filho? Deixa eu avançar um pouquinho Porque aqui é a parte que ele unge o rei Saul A partir daqui está bom Que sucedeu ao filho de Kis? Está também Saul entre os profetas? Então o homem dali respondeu e disse Pois quem é o pai dele? Pelo que se tornou este provérbio Saul também está entre os profetas Enfim Aqui amarelinho Porém o negócio do reino de que Samuel falara Não lhe declarou Então aqui nós temos o que? A unção do rei Saul Saul profetizando Seria a parte monárquica E aqui dessa outra coluna Nós temos a parte antimonárquica Convocou, pois, Samuel o povo ao Senhor Em Mispah E disse aos filhos de Israel Assim disse o Senhor Deus de Israel Eu fiz subir Israel do Egito E livrei-vos das mãos dos egípcios E da mão de todos os reinos que vos oprimiam Mas vós tende rejeitado hoje o vosso Deus Que vos livrou de tudo Os vossos males e trabalhos E lhes tende falado Põe um rei sobre nós Então aqui ele dá a entender nessa parte aqui do livro Que Deus não queria uma monarquia Então essa parte aqui seria antimonárquica E essa parte aqui seria monárquica Mas todas compiladas no mesmo livro Tá bom? Por exemplo, nós temos a história da arca Em 1 Samuel E sucedeu que Vinda a arca da aliança do Senhor ao arraial Todo Israel gritou com grande júbilo Até que a terra estremeceu E os filisteus Ouvindo a voz de júbilo Disseram Que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial Por isso os filisteus se atemorizaram Porque diziam Deus veio ao arraial E diziam Ai de nós Tal nunca jamais sucedeu antes Essa história da arca Ela é retomada aqui em 2 Samuel 6, 2, 4 Aqui ó E levantou-se Davi E partiu com todo o povo que tinha consigo Para Balim de Judá Para levar em Dari para cima A arca de Deus Sobre a qual se invoca o nome O nome do Senhor dos Exércitos Que se assenta entre os querubins E puseram a arca de Deus em um carro novo E a levaram Da casa de Abinadab Que está em Jibeá E Usá e Aiô Filhos de Abinadab Guiavam o carro novo E levando-o da casa de Abinadab Que está em Jibeá Com a arca de Deus Aiô Ia diante da arca Então nós temos aqui uma duplicata Uma passagem da arca Que é retomada aqui em 2 Samuel 6, 2 E nós temos uma série de duplicatas no livro Que mostra esse reflexo de duas tradições Por exemplo As guerras de Saul contra os filisteus São narradas em dois capítulos No capítulo 13 e no 14 E Jônatas feriu a guarnição dos filisteus Que estavam em Jibeá O que os filisteus ouviram Pelo que Saul tocou a trombeta Por toda a terra Dizendo Ouça os hebreus Então todo Israel ouvi dizer Saul feriu a guarnição dos filisteus E também Israel se fez abominável aos filisteus Então o povo foi convocado Para junto de Saul em Guigal Já no capítulo 14 nós temos Sucedeu pois Que um dia disse Jônatas Filho de Saul Aqui ó Mesma coisa Jônatas Filho de Saul Ao moço que lhe levava as armas Vem Passemos a guarnição dos filisteus Aqui ó Que nem no capítulo 13 A guarnição dos filisteus Que está lá daquele lado Porém não o fez saber a seu pai E estava Saul A extremidade de Jibeá Debaixo da romeira Que havia em Migron E o povo que estavam com ele Eram seiscentos homens Então aqui ó Jibeá Aqui ó Vou até colocar aqui em amarelinho É o mesmo local aqui ó Do capítulo 13 Jibeá Onde eles ferem a guarnição dos filisteus Uma duplicata A rejeição de Saul Nós temos também duas vezes na Bíblia Capítulo 13 e capítulo 15 Então disse Samuel a Saul Procedeste nessa mente E não guardaste o mandamento Que o Senhor teu Deus te ordenou Porque agora o Senhor Teria confirmado o teu reino Sobre Israel para sempre Porém agora Não subsistirá o teu reino Já tem buscado o Senhor Para si um homem Segundo o seu coração E já lhe tem ordenado o Senhor Que seja capitão Sobre o seu povo Porquanto não guardaste O que o Senhor te ordenou Aí chega no capítulo 15 Deus rejeita Saul de novo Então veio a palavra do Senhor A Samuel dizendo Arrependo-me De haver posto a Saul Como rei Porquanto deixou de me seguir E não cumpriu as minhas palavras Então Samuel se contristou E toda noite Clamou ao Senhor Uma duplicata O rei Saul Ele encontra e conhece o Davi Duas vezes segundo a Bíblia Vamos começar aqui No capítulo 16 Então disse Saul Davi Dizendo Envia-me Davi Teu filho Então aquele sabe Quem é Davi Envia-me Davi O teu filho O que está com as ovelhas Então tomou Gessé um jumento Carregado de pão E um odre de vinho E um cabrito E enviou a Saul Pela mão de Davi Seu filho Assim Davi veio a Saul E esteve perante ele E o amou muito E foi seu págino de armas Então aqui Davi conheceu o rei Saul Esteve perante ele E amou muito ele Chegando a ser págino de armas Então Saul Mandou dizer a Gessé Deixa estar a Davi Perante mim Pois achou graça Os meus olhos E sucedia que Quando o espírito mal Da parte de Deus Vinha sobre Saul Davi tocava a harpa E tocava com a sua mão Então Saul Sentia alívio E se achava melhor E o espírito mal Se retirava dele Aí chega aqui No capítulo 17 Nós já temos de novo O rei Saul Conhecendo Davi E Davi tomou a cabeça Do filisteu E a trouxe a Jerusalém Porém Pôs as armas dele Na sua tenda Vendo porém Saul Sair Davi A encontrar-se com os filisteus Disse a Abner O capitão do exército De quem é filho Este moço Abner Sendo que aqui No capítulo anterior Ele sabia Envia-me Davi Teu filho Gessé E disse Abner Vive a tua alma Ó rei Que eu não sei Então Abner aqui Já nem sabe quem é Davi Enquanto que aqui Ele não só sabe Como ele tem um monte De elogios para Davi Ele era guerreiro Prudente Vigoroso Valente Bom com palavras Gentil Aqui ele já não sabe Eu não sei quem é Disse então o rei Pergunta Pois de quem é filho Este moço Sendo que aqui ele já sabia Um filho De Gessé Voltando pois Davi De ferir o filisteu Abner o tomou consigo E o trouxe A presença de Saul Trazendo ele na mão A cabeça do filisteu E disse-lhe Saul De quem és filho Jovem Então Sendo que no capítulo anterior Ele já sabia E já conhecia O rei Davi A harpa de Davi Em 1 Samuel 18 10 diz assim E aconteceu no outro dia A harpa Então você vê que aqui é meramente Uma duplicata Aqui Davi tocava a harpa Para acalmar esse espírito mal de Saul No capítulo 19 também A morte de Golias Nós temos duas vezes E Davi Pôs a mão no alforje E tomou dali Uma pedra E com a funda Lhe atirou E feriu o filisteu Na testa E a pedra Se encravou na testa E caiu Sobre o seu rosto Em terra Assim Davi Prevaleceu Contra o filisteu Com uma funda E com uma pedra E o feriu O filisteu E o matou Então o que o texto Está dizendo aqui Que Davi Matou o gigante Com a pedra Sem que Davi Tivesse uma espada Na mão Você chega nos versículos Seguinte Já muda Por isso correu Davi E pôs-se em pé Sobre o filisteu E tomou a sua espada Então aqui Ele não tinha Nenhuma espada na mão Aqui ele já está Aqui Nos versículos seguintes Ele já tem a espada Do filisteu E tirou-a da bainha E o matou Ué Se ele matou ele Com a espada dele mesmo De Golias É porque aqui Ele não tinha matado Então vocês notaram A diferença Aqui Davi Tinha matado o gigante Sem nenhuma espada Na mão Aqui ao contrário Ele pega a espada Do gigante E com a espada Que ele mata Golias E lhe cortou Com ela a cabeça Vendo então Os filisteus Que o seu herói Era morto Fugiram E aí quando você chega No segundo livro De Samuel Já não foi nem Davi Que matou Golias Olha o que diz aqui Houve mais outra peleja Como que ele está vivo Como que ele está vivo Se ele foi morto Duas vezes aqui No capítulo 17 Então só aí vocês veem Que esse livro de Samuel Ele realmente é um dos mais Mal conservados da Bíblia Aí nós temos aqui A inveja de Saul Capítulo 18 Vendo então Saul Que tão prudentemente Se conduzia Tinha receio dele De Davi Porém todo Israel E Judá Amava Davi Porquanto saia E entrava diante deles Quando você chega aqui Nos versículos seguintes Diz a mesma coisa Viu Saul e notou Que o senhor era com Davi E Mical Filha de Saul O amava Então aqui eles falam Que Judá amava Davi Só que aqui é Mical Que amava Davi Então Saul temeu muito mais a Davi E Saul foi todos os seus dias Inimigo de Davi E saindo os príncipes Dos filisteus A campanha Sucedia que Davi Se conduzia com mais êxito Do que todos os servos de Saul Portanto seu nome Era muito estimado Então aqui nós temos Duas narrativas diferentes Da inveja do rei Saul De Davi Fuga de Davi 1 Samuel 19 Os primeiros versículos Diz assim Porém o espírito mal Da parte do senhor Se tornou sob Saul E estando ele assentado Em sua casa E tendo na mão A sua lança E tocava Davi Com a mão A harpa E procurou Saul Encravar a Davi Na parede Porém Ele se desviou Diante de Saul O qual feriu Com a lança A parede Então fugiu Davi E escapou Naquela mesma noite Então aqui o autor Está narrando Que o rei Saul Tentou matar o rei Davi Com a lança E ele fugiu Alguns versículos Adiante Nós temos outra situação Porém Saul Mandou mensageiros A casa de Davi Que o guardassem E o matassem Pela manhã Aqui já é diferente Aqui ele manda Os mensageiros Matar Davi Do que Mikal Sua mulher Avisou a Davi Dizendo Se não salvares A tua vida Esta noite Amanhã te matarão Então Mikal Desceu a Davi Por uma janela E ele se foi E fugiu E escapou Até porque Seria meio estranho No mesmo capítulo O rei Saul Tenta matar ele Ele em vez de ir embora Ele vai para casa dormir Seria meio estranho Você ir dormir tranquilo Sabendo que o rei Está querendo te matar Aí um dos filhos De Saul Ajuda Davi Num capítulo é Mikal E no outro é Jonatas E Mikal tomou uma estátua E deitou na cama E pôl-lhes a cabeceira Uma pele de cabra Pergunta Que estátua que era essa Já mostrei aqui no vídeo Era lá o Não é Terafim Acho que é Terafim mesmo Tem um vídeo aí no canal Eu esqueci Acho que é Terafim mesmo Que era então Dá a entender que eles tinham isso E a cobriu com uma coberta E mandando Saul Mensageiros que trouxesse a Davi Ela disse Está doente Então Saul tornou A mandar mensageiros Que fossem a Davi Dizendo Trazeimo Na cama Para que o mate Vindo pois Dos mensageiros Eis que a estátua Estava na cama E a pele de cabra Sua cabeceira Então disse Saul a Mikal Por que assim me negaste E deixaste escapar O meu inimigo E a Mikal respondeu para ele Porque ele me disse Deixa-me ir Porque hei de eu matar-te Aí quando você chega aqui No capítulo 20 Tem a mesma coisa E disse Jonatas Amanhã é lua nova E não te acharão No teu lugar Pois o teu assento Se achará vazio E ausentando-te Tu três dias Desce apressadamente Vai àquele lugar Onde te escondeste No dia do negócio E fica junto A pedra de Ezel E eu atirarei Três flechas Para aquele lado Como se atirasse ao alvo E eis que mandarei O moço Dizendo Anda Busca as flechas Se eu expressamente Disser ao moço Olha que as flechas Estão para cá De ti Toma-o contigo E vem Porque há paz Para ti E não há nada Vive o senhor Porém se eu disser Ao moço Assim Olha que as flechas Estão para lá De ti Vai-te embora Porque o senhor Te deixa ir Então aqui nós temos Mikal salvando a vida De Davi E aqui nós temos Jonatas Salvando a vida De Davi Ela através de uma estátua E ele através de um sinal E uma pedra Davi em Aques Davi se levantou E fugiu Aquele dia Diante de Saul E foi a Aques Rei de Gat Porém os criados De Aques E disseram Não é este Davi O rei da terra Não cantava deste Nas danças Dizendo Saul feriu seus milhares Porém Davi Os seus dez milhares E Davi considerou Essas palavras No seu ânimo E temeu muito Diante de Aques Que era o rei de Gat A mesma terra do Golias Golias de Gat Por isso se contrafez Diante dos olhos deles E fez-se como doido Entre as suas mãos E engraxava Nas portas da entrada Então aqui Davi Ele começa a agir Fingindo que ele é doido Ó, dá pra viver Seu oxigênio E deixava correr A saliva pela barba Então disse Aques Aos seus criados Eis que bem vedes Que esse homem está louco Por que me trouxeste a mim? Faltam-me a mim doidos Para que trouxesses A este Para que fizeste doidices Diante de mim? Há de entrar este Na minha casa? Então Davi vai lá Perante Aques O rei de Gat E ele finge de louco Pra sobreviver Só que aí Quando chega no capítulo 27 Nós temos a mesma situação Então Davi se levantou E passou com seus 600 homens Que com ele estavam A Aques Aqui ó O mesmo rei Filho de Maoc Rei de Gat Aqui ó O mesmo personagem E Davi ficou com Aques Em Gat Ele e os seus homens Cada um com a sua casa Davi com ambas As suas mulheres A Inoã E Gisraelita E Abigail A mulher de Nabal O Carmelita E sendo Saúl avisado De que Davi tinha fugido Para Gat Não cuidou mais De buscá-lo E disse Davi Aques Se eu tenho achado Graça em teus olhos Dá-me lugar Numa das cidades da terra Para que ali habite Pois por que razão Habitaria o teu servo Contigo na cidade real Então lhe deu Aques Naquele dia A cidade de Ziclag Por isso Ziclag Pertence aos reis de Judá Até o dia de hoje E foi o número dos dias Que Davi habitou Na terra dos filisteus Um ano e quatro meses Então o que acontece Aqui na primeira passagem Ele não fica em Gat Ele finge de louco Para não ser morto Até porque ele era inimigo Daquele rei Então ele finge de louco E foge Já aqui na segunda narrativa Não Ele é bem recebido pelo rei E o rei permite Que ele habite ali Nas terras dele Em Samuel 23 Nós temos uma fuga de Davi Então Davi se levantou Contra os seus homens Uns seiscentos E saíram de Keila E foram-se para onde puderam E sendo anunciada a Saul Que Davi escapara de Keila Cessou de sair contra ele Já aqui no capítulo 23 Também Nós temos de novo Uma situação parecida E Saul ia deste lado do monte E Davi os seus homens Do outro lado do monte E temeroso Davi se apressou Escapar de Saul Saul porém E os seus homens Cercaram Davi com seus homens Para lançar a mão deles Então veio o mensageiro A Saul Dizendo A pressa te vem Porque os filisteus Com ímpeto Entraram na terra Por isso Saul Voltou De perseguindo o que o rei Saul De perseguir a Davi E foi ao encontro dos filisteus Por essa razão Aquele lugar se chamou De rochedo Das divisões Então nós temos aqui Duas vezes que o rei Saul Tenta pegar o rei Davi E por um motivo ou outro Ele acaba escapando O primeiro é porque Davi Foi para Keila E o segundo é por causa Dessa mensagem Que o rei Saul Voltou Dizendo que os filisteus Estavam na terra Aí Davi poupa a vida de Saul Duas vezes Vamos começar aqui Em Samuel 24, 8, 9 Depois também Davi Se levantou E saiu da caverna E gritou por detrás De Saul Dizendo Rei meu senhor E olhando Saul Para trás Davi se inclinou Com o rosto em terra E se prostou E disse Davi a Saul Por que das tu ouvidos As palavras dos homens Que dizem Eis que Davi Procura o teu mal É o mesmo que diz Aqui em Samuel 26 Então conheceu Saul A voz de Davi E disse Não é esta tua voz Meu filho Davi E disse Davi É minha voz Ó rei meu senhor E disse mais Por que persegue O meu senhor Tanto o seu servo O que que fizeu E que maldade Que se acha Nas minhas mãos Vocês notaram Que são perguntas Até parecidas Nos dois casos Davi encontra com Saul E ele pergunta Pô por que você está Me perseguindo O que foi que eu fiz Aí aqui em Samuel 24 Continua dizendo assim O senhor porém Será juiz E julgará entre mim E verá E advogará Minha causa E me defenderá Da tua mão E sucedeu que Acabando Davi De falar a Saul Todas estas palavras Disse Saul É esta tua voz Meu filho Davi Então Saul se levantou Sua voz e chorou O que que nós temos aqui Davi podia ter matado O rei Saul Mas ele falou Não eu vou entregar Essa causa na mão de Deus É Deus que vai julgar É o mesmo que nós temos Aqui no capítulo 26 Davi então respondeu E disse Eis aqui a lança do rei Venha cá um dos moços E leve-a O senhor porém Pague a cada um A sua justiça E a sua leudade Ou seja Ele entregou na mão de Deus Que nele tinha feito No capítulo 24 Pois o senhor Te entregou hoje Na minha mão Porém não quis Estender a minha mão Contra o ungido Do senhor E é que toca No ungido do senhor Como diz o Malafaia E a morte de Saul Então disse o Saul Ao seu págino de armas Arranca tua espada E atravessa-me com ela Para que porventura Não venham estes incircuncisos E me atravessem E escarneçam de mim Porém o seu págino de armas Não quis Porque temia muito Então Saul tomou a espada E se lançou contra ela Ou seja Ele mesmo se lança contra a espada Vendo pois o seu págino de armas Mas que Saul já era morto Também ele se lançou Sob a sua espada E morreu com ele Ou seja Dois episódios aqui De suicídio Só que aí Quando chega aqui No outro capítulo Não foi assim Que Saul morreu Então disse o moço Que lhe dava a notícia O rei Davi Cheguei por acaso A montanha de Gilboa A primeira casa Só estava tendo uma guerra lá Sabe quando você está passeando E tem uma guerra E você está passando Você tem que pedir açúcar Para o seu vizinho E eis que Saul Estava encostado Sobre a sua lança E eis que os carros E a cavalaria apertavam E olhando ele Para trás de si Viu-me e chamou-me E eu disse Eis-me aqui E ele me disse Quem és tu? E eu lhe disse Eu sou a malequita Então ele me disse Peço-te Arremessa-te sobre mim E mata-me O mesmo que ele pediu Aqui Por página de armas dele Porque angustias me tem cercado Pois toda a minha vida Está ainda em mim Arremessei-me E pôs Sobre ele E eu matei Então aqui não é O seis saúl que se mata Aqui é esse amalequita Que mata ele Porque bem sabia eu Que não viveria Depois da sua queda E tomei a coroa Que tinha na cabeça E o bracelete Que trazia no braço E o trouxe aqui Ao meu senhor Aqui em crônica Nós temos também Um paralelo Que confirma A narrativa de primeiro Samuel Que diz assim E a peleja se agravou Contra Saúl E os flecheiros O alcançaram E temeu muito Aos flecheiros Então disse Saúl Ao seu escudeiro Arranca tua espada E atravessa-me com ela Para que porventura Não venham estes incircuncisos E se escarneçam de mim Porém o seu escudeiro Não quis Porque temia muito Então tomou Saúl A espada E se lançou sobre ela Vendo pois O seu escudeiro Que Saúl estava morto Também ele se lançou Sobre a espada E morreu Então resumindo Nós temos duas tradições Que transmitiram suas histórias E foram compiladas Num livro só Então só isso Elimina aquela hipótese De que Samuel Seria o autor do livro No massa Ele poderia ser autor De uma das tradições Porque nós temos Todas essas duplicatas Na narrativa De Samuel Inclusive se a gente For comparar A história de Jônatas e Mical A gente vai achar Muita coisa interessante Também que nem eu já Mostrei para membros E Samuel o profeta Deve ter sido Alguém de prestígio No meio do povo Ao ponto de gerar Essas tradições narradas Com um certo número De floreios E exageros Tá bom pessoal Se gostaram do vídeo Já sabem Deixem um like Por gentileza Isso ajuda o canal Aumenta o alcance Ativa o sininho Todo mundo já sabe Como é que é Essa questão do Youtube Obrigado por terem assistido Paz a todos Terem assistido Terem assistido Terem assistido